O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão do teu olhar me olhava Em uma estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava O meu encontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajou em tantos espaços Pra você caber assim O meu abraço Tchau 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 Tchau